Olá, sejam muito bem-vindos ao Sala 1, o podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e hoje vou entrevistar um convidado que promete. Mas antes disso, quero agradecer aos nossos patrocinadores que deixam esse bate-papo muito mais gostoso. Um super abraço lá para o pessoal da Bruno Lara, da B1, da Boticário, que está sempre aqui com a gente, o Chinas Cook, a Baita Iná e a Débora, que me vestiu e me produziu especialmente para este episódio. Mas antes de apresentar para vocês o nosso convidado, curta esse vídeo, compartilhe e já se inscreva no nosso canal para não perder nada, nada, nada. E comenta aqui embaixo quem você quer ver na próxima entrevista. Agora vamos lá que eu quero apresentar para vocês, porque o currículo do nosso convidado é muito extenso. Ele, que já foi bancário, cinegrafista da Globo, cabeleireiro e hoje ainda encanta o mundo, sendo um dos mestres do sabor daqui da nossa região. Então, hoje, seja muito bem-vindo o Wilson Saraiva. Obrigado, obrigado. Um abraço a todos. E eu queria convidar vocês para não perder esse episódio, porque ele vai ser sensacional e nós vamos falar de muita coisa sobre a minha vida. Tá bom? Será que vai sair coisa pessoal, essa profissional? Fica ligadinho aí, já vai comentando. Comenta muito aí tudo o que vocês querem saber. A sua carreira, então, começou lá no banco. Conta para mim um pouquinho de como foi essa trajetória. Então, eu trabalhei no Bradesco seis anos, né? Aí eu vi que aquilo ali não era o que eu queria para a minha vida, eu era muito novo na época. Mas, assim, eu desde os dez anos de idade, eu já cozinhava. Minha mãe, nós somos quatro irmãos, hoje cinco, a minha irmã, mas na época era só quatro irmãos, escadinha. Eu, com dez anos, já ia para a cozinha. Aquela casa cheia, boa, né? Meia de menino e todos já tinham seus afazeres, né? Então, eu ia para a cozinha com dez anos, a minha mãe já me ensinava a fazer as coisas e tal. Teve um dia que a panela de pressão explodiu, minha mãe me pegou e falou, menino, o que é isso? Eu falei, mãe de Deus, o que é isso? E machucou? Não, não. Deu tudo só. Um dia surgiu a cozinha toda de feijão, mas... Só está para ter história para contar mesmo. Só está para contar. E aquela história, a gente já tem responsabilidade desde pequeno, que a mãe trabalhava, então eu já tinha responsabilidade da cozinha, de fazer... Um irmão cuidava do outro naquela época, né? Era, era. Aí, tal, o meu irmão arrumava a casa, outro arrumava o banheiro e tal. E eu era o cozinheiro da casa. Que beleza. Minha mãe ia trabalhar e já... E você tinha prazer desde sempre, não era para a obrigação, não. Não, não, não. A gente tinha as obrigações, sim. Mas eu falo assim, não tinha aquele peso da obrigação, não. Então, com 18 anos, eu fui para o banco, né? E fiquei seis anos, depois saí do banco, fui para trabalhar como cinegrafista em Maceió, na TV Gazeta. TV Gazeta. Mas antes de ir para a TV Gazeta, eu já fazia um aniversário, greve, eu já filmava tudo e ia em VHS até montar um estúdio, né? E como que foi para investir nisso? Porque naquela época seria muito caro. Porque hoje está todo mundo com mais acesso, né? Mas, assim, a gente fala isso de 15 anos atrás, já não tinha. Mais de 30. Imagina! Então, assim, é muita coisa. Com a minha idealização do banco, eu investi num retroprojetor, investi numa mesa de edição, que veio da Alemanha, que foi caro. Uma câmera VHS, Panasonic, que naquela época eram poucas pessoas que tinham. Depois veio febre, né? Mas antes, não. Aí eu filmava um casal de namorados, de noivos, né? Que eu passava luz de mel na praia, eu filmava todo o passeio deles e tal, os jantares e restaurantes. Aí eu passei esse tempo lá em Maceió, depois voltei e vi para Igarapé, em 94. Foi seu primeiro contato com Igarapé? Não, porque meu pai morava em Belo Horizonte, né? Nessa época. E aí eu fui para... O meu pai já tinha um sítio aqui em Farofa, né? Aí eu falei... Voltei de Maceió e falei, ah, vou ficar perto do meu pai e da minha mãe e vou voltar. E voltei e o meu pai falou assim, ele vai conseguir... Meu pai tem falecido, tem dois meses, né? Que ele faleceu e um beijo para a família toda. E aí o meu pai falou, não, você não vai conseguir morar aqui, porque aqui é interior. E eu já tenho mais de 30 anos que eu moro aqui. Chegou e ficou, né? Cheguei e fiquei. Tenho percebido isso, tá? Quem vem para Igarapé não sai mais. Não sai. Igarapé é uma cidade do meu coração. Hoje eu estou morando em Bicas por causa da minha mãe, que já está idosa, com 80 anos. Eu moro eu e ela, eu cuido dela e tal. E estou morando em Bicas. E aí a minha trajetória começou com salão de beleza. Fui cabeleireiro, fui... Maquiador. Maquiador, já maquiei umas pessoas importantes. É mesmo, conta para a gente uns nomes aí. Ah, eu já maquiei Suzana Vieira. Que legal. Eu já maquiei Miss Brasil, Miss Inglaterra. E ela é aquela falação mesmo? É. Ela é, ela é sensacional. Super espontânea. Demais na conta, né? Trabalhei na Record também, no programa do Valdemar, né? O pessoal lembra que era um programa bom demais. E eu fazia o penteado e a maquiagem dos artistas que se apresentavam, né? E dava dos bastidores, que legal. É, foi bem legal. E depois... Você registrou tudo isso? Tem foto, tem tudo? Tem algumas coisas, né? Porque é tão gostoso, né? Pegar, olhar. É. Algumas coisas eu tenho. Aí, depois eu... No salão, eu fiquei muitos anos, né? E aí, junto com o salão, eu montei um restaurantezinho. Comecei a vender marmita. Despretencioso. É. A gente dava dinheiro para tudo quanto é lado. Aí, comecei a vender marmita. Aí, o negócio foi saindo. Aí, depois eu montei um barzinho que era o Na Roça, né? E fui para o jornal também antes. Trabalhei no jornal no Folha, no Vale do Paralpeba, com o Willian, né? Um abraço. Meu amigo Willian, que foi um cara que me ensinou muita coisa. E aí, foi acontecendo as coisas. Fui colunista social do jornal. E coincidência, né? A gente vai ter que contar aqui. Eu conheci você lá atrás, na época que eu fui garota super, que eu saí, dei entrevista para o jornal. E olha, como que o mundo deu votos. A gente aqui de novo. Agora, você me entrevistando, é claro que eu te entrevistei. Exatamente. Legal. Então... E eu tenho jornal até hoje, sabia? Então, aí, o que acontece? Nesse tempo, eu fui... Eu sempre gostei de cozinha, mas eu fui largando um pouco o salão de lados, né? E aí, também, nessa época, também, eu fazia muita coisa. Era o jornal, era a produção de eventos, né? Você fazia concursos de beleza? Sim. Inclusive, o Boticário também era um grande proporcionador meu, quando chegou na cidade, naquela época. Aí, eu selecionava as meninas, altas e bonitas, né? Para participarem dos desfiles de moda. Inclusive, tem uma menina que ela se deslanchou, a Graziele Lima. Você tem maior orgulho aí de ter participado desse mesmo. Ela me liga sempre. Sempre me liga. Ela está morando no Bayorque, né? Casou. A vida dela é lá, mas, assim, ela não esquece da gente. Então, às vezes, dois em dois anos ela vem. Gratificante, né? Aí, ela fica rabichada comigo até hoje. Eu tenho muito orgulho dela. E as coisas foram acontecendo, fazendo eventos, né? E por aí vai. Desses eventos, qual o que mais te marcou? O que mais me marcou? São vários. Mas eu gostava muito de fazer o Halloween. Halloween? É, o Halloween da cidade, quem fazia era eu também. E aí, virou tradicional? Fez por muito tempo? Fiz por muitos anos. Não, acontece mais? É, e vai acontecendo toda coisa que ele... Vai mudando. O tempo vai diminuindo. Mas, assim, não quer dizer que eu não vou voltar. Olha. É, eu vou voltar, viu, gente? Vou voltar, fazer vários eventos. As meninas bonitas. Ó. Fica de olho. Olha o recado. Porque eu vou voltar e vou selecionar as meninas bonitas, altas, acima de 1,70m. Menos pode ser linda, que não dá, porque não funciona. Para os desfiles, tem que ser acima de 1,70m. Você viu que agora está tendo uma... Até a última, penúltima Miss Universo, que era mais baixinha. E agora eles estão tendo uma flexibilidade maior, né? Mas eu sempre acho que as mulheres altas, elas chamam mais atenção. É um critério. É um critério antigo, que é usado, mas as mulheres mais altas, elas... A desenvoltura delas é mais elegante, eu acho. Você acha? Eu acho que tem muita baixinha aí que está arrasada, hein? Tem muita baixinha linda. Muita baixinha linda. Mas, assim, mulherão na passarela, para mim, tem que ser mulherão. Você acha que destaca? Destaca muito mais, né? E o que você achou dessa mudança, já que a gente está entrando nesse assunto aqui? Quando eles liberaram agora para as mães e para as casadas participarem? Eu acho assim, tem um corpo bonito, né? Igual tem... Teve até Miss que estava grávida, né? Mas eu acho que, a partir do momento que a mulher seja bonita, elegante, eu acho que tem que ser valorizada. Independente de ser casada, de ser divorciada, né? Eu achei que foi um grande salto. Sim, foi. Porque, hoje em dia, tem muita mulher bonita. Só mulher solteira, né? Tinha uma restrição muito grande, né? Então, eu acho isso muito legal, sim. Eu achei bacana demais. É, porque está tudo evoluindo, por que não os concursos de beleza, né? Até porque, antigamente, tinha, acho que, um preconceito que as meninas não se preparavam muito para a hora da entrevista. E, hoje, não. A mulherada está chegando e arrasando nas respostas. E a nossa Miss Brasil, que participou do último, eu estava torcendo muito por ela, muito, muito, muito. Mas, do Rio Grande do Sul, né? E ela não é a Lore, é a mais modela, né? Não, Morena. E linda. Linda. Esqueci o nome dela, mas, nossa, eu segui ela. É, eu vou lembrar daqui a pouquinho, eu sei. Mas, assim, eu amo esse mundo, né? É o mundo que eu vi, então, assim, eu sou apaixonada. Mas, assim, já pode até deixar um recado para as meninas aí, para poder participar e se preparar. Qual que é a melhor dica? Ser bonita e alta. Anota aí. Se conhece alguém, já vem atrás, já cobra dele, porque eu quero ver esses concursos, quero participar também. E aí, nesse meio, assim, da maquiagem e do cabelo, era uma coisa que você gostava muito ou foi só, assim, eu passei por isso? Eu passei por isso. Não voltaria? Não, não voltaria. O evento, sim, mas... É, evento, sim, mas... Eu estava penteando, maquiando e eu... Foi mais de 30 anos e eu já produzi muitas noivas na região Betim, Garapé, São Joaquim de Bicas, Rio Manso e Contagem. Então, foram muitas e muitas noivas que eu fiz a produção, né? Penteado de maquiagem, mas eu não voltaria, não. E aí, hoje, você como mestre gastronômico aqui em Garapé, super consagrado. Como que foi, assim, esse início? Resgatando lá atrás, assim, as memórias, a sua mãe também gostava de cozinhar ou não? A minha mãe era cozinheira da família, né? Então, os domingos que íamos para a casa da minha avó, almoçar, que era de praxe todo domingo, né? Então, a minha mãe que cozinhava, né? Era muito bom. E eu lembro que as coisas não eram muito fáceis quando a gente era criança. Então, eu lembro, a minha mãe estava até comentando isso comigo essa semana. Ela falou assim, eu lembro quando a gente falava assim, a minha mãe falava com o meu irmão mais velho, tira essa camisa, porque tem que lavar ela, porque nós vamos para casa da sua avó domingo, vamos salar. Aí, meu irmão falava, oba, vai ter carninha? Porque as coisas não eram fáceis, né? Eram muito difíceis. Ter a carninha no prato todo dia não era fácil. Então, hoje está tudo muito mais prático, mais fácil, né? O acesso à alimentação hoje é muito mais diversificado do que naquela época. Naquela época era tudo muito difícil. A gente foi criado com chuchu, com couve. O que plantava ali, né? É, com essas coisas bem simples mesmo. Mangu mesmo no prato, né? Então, a gente tem uma memória boa, mas a mamãe sempre cozinhou bem, e ela sempre transformou a comida mais simples... No básico, no saboroso, perfeito. Bem saboroso, no banquete mesmo, né? E você levou alguma receita dela? Não, dela não, não. Eu dei uma... Aprimorada? É, digamos assim, modernizada nas receitas dela. Gourmetizou tudo. E aí, na hora que você entra para esses eventos, no caso agora como estrela, né? Como peça principal ali, como que foi? Ah, eu não me julgo assim, estrela. Ah, não. Você está ali sendo apreciado, um prato muito legal. O que eu me dou muito orgulho no Igarapé Sabor, que é o festival que acontece em julho, né? É que eu fui o primeiro mestre homem, que só tinha as mestres. Ah, é mesmo? É, eu fui o primeiro mestre homem, mas foi com muita luta na seletiva, passando na seletiva, né? Para participar, você tem que provar que você sabe cozinhar, você tem que cozinhar ao vivo para os jurados, né? Eles observarem tudo que você está usando, né? E essa coisa... Então, tem um padrão muito rigoroso. Muito rigoroso. Olha, não sabia. E é por cinco anos, aí... Porque a festa é uma delícia, né? Mas a gente vem, a gente não tem ideia de todo esse processo, né? As pessoas chegam e falam assim, ah, às vezes está muito caro um prato, assim, mas não sabem o trabalho que é. E a luta que é, né? Carregar fogão para lá, para a seletiva, e fazer acontecer, e aquela tensão, né? E, às vezes, você erra... É o Masterchef de Igarapé. Às vezes, você erra no sal ali, aí o chefe, não, está salgado. Tem que ter a textura, tem que... É muito rigoroso. E tem esses critérios de avaliação que é passado para vocês antes? Sim, são. Sim, então, tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo. O que você está fazendo, né? Porque você vai apresentar o seu prato para 60 mil pessoas, né? E também, como chefe também, o ano passado eu fui convidado também pelo Festival Gastronômico lá de Belo Horizonte, que é o Savassi Festival. Eu fiquei muito orgulhoso com o meu prato que tinha ganhado em segundo lugar, que foi uma carne de panela com purê de inhame, com queijo curado, que foi muito bom, muito bom. Falou que tem queijo, o mineiro já passa até mal, né? Eu gosto de ter queijo. Ai, que delícia. E aí, como foi lá? Foi sensacional. Teve gente que rapou a panela, queria a rapa da panela. É aí que veio o orgulho maior. É, foi. Foi muito, foi muito prazeroso, foi muito gostoso, né? Às vezes, e financeiramente muito bom, que a gente não pode visar essa parte. Acho que quando você vai cozinhar, você tem que cozinhar com amor, de verdade, assim. Igual quando eu era cabeleireiro, tudo que eu fazia, se mandar eu varrer o chão, eu vou varrer com amor. Eu sou desse tipo. Você se entrega totalmente. Eu me entrego totalmente, o que eu vou fazer. Então, na cozinha eu me entrego mesmo, não gosto de ficar tirando minha atenção, porque eu estou focado ali, porque às vezes vou deixar um prato queimar, um molimento queimar, porque tirou minha atenção. Quando eu estou cozinhando, eu gosto de ficar focado naquilo que eu estou fazendo, né? De preferência, ouvindo o meu nascimento, que eu adoro, sabe? É a sua playlist de inspiração. De inspiração, sim. Eu gosto muito, né? E é isso. Mas é bom em todos os momentos, né? É bom. Do começo, do preparo até a degustação. E você gosta de comer quando você prepara? Porque tem gente que não gosta de comer. Eu não gosto de comer. Sério? Não, nem de provar. É mesmo? Sério. Então, você faz tudo e aí termina no... Aí, no final, eu falo, eu posso até pegar, dar uma... Belecadinha e pronto. Conferida, né? Mas, assim, de estar cozinhando. Então, acho que a gente já está tão acostumado, você já sabe, né? Se você estiver concentrado, você já sabe os ingredientes que você vai colocar na panela. Mas eu imagino, assim, uma fome danada, estar ali preparando, não dá vontade de parar e falar, agora é minha vez. Não. Eu já passei mal de desmiculicose baixar, morri de fome. Por que não comer nada? Cozinhou para todo mundo. Cozinhando e não comer. É. Mentira. É coisa muito séria. É coisa muito séria. Aí, falar, nossa, eu preciso... Aí, eu vou tomar água, tomar um suco, né? Mas, parar para comer mesmo, assim, é difícil. Até porque eu não sou muito de comida. Não? Não. Gosta de fazer para o outro. A gente já pode ser amigo, sabe por quê? Minha mãe fala que eu como igual passarinho. Não, a gente pode ser amigo, porque eu não gosto de cozinhar, mas eu gosto de comer. Ah, então vai dar certo. Certo? E eu ainda sou dessas que lava vasilha no final, para não ter que cozinhar. Mentira, eu cozinho, mas nada de... Não gosto de lavar, não? Não gosto de lavar vasilha. Então, ó, deu certinho. Já posso te convidar para ir lá na minha casa cozinhar para mim. Nossa, eu vou com o maior prazer. Faça aquela bagunça e se arruma. Arrupa, tranquilo. Vou comer feliz, lavar vasilha, cantando ainda. Meu nascimento. Ó, relax. E já tem um prato já que está sendo pensado para o próximo, para a próxima edição? Sim. Tem spoiler para nós ou não? Sim. O meu prato vai ser um... Olha que delícia. Só se puder contar. É porque eu sempre fiz peixe, peixe. Eu sempre fiz porco, 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 boi e porco, porco, porco. Então, dessa vez eu vou arriscar, eu vou fazer um filé de tilápia ao molho de laranja de mel, uma salada de brócolis e uma farofa de banana da terra. Eu amo. Nossa. Esse prato está prometendo. Vai dar uma combinação. É. E o meu segundo prato vai ser uma bolinha de batata com queijo curado ao molho de goiabada. Goiaba, goiabada e queijo já combina muito, né? Queijo com goiabada. Então, um bolinho de batata, batata todo mundo gosta, queijo todo mundo gosta. E goiabada todo mundo gosta, então acho que vai casar bem esse bolinho. É, vai dar uma explosãozinha de sabor aí, muito bom. Então, aí eu ia colocar o nome até de explosivo. Aí, ó, já é a premonição. Mas é um bolinho, para ficar mais específico, vai ser o novo, vai ser bolinho de batata com queijo e molho de goiabada, que é um molho que eu faço. Tem gente aí nos bastidores com fome? Amém? Sim. E eu, olha, agora eu tenho voz finalmente. Agora a gente pode chamar os nossos bastidores para o nosso momento. Agora meu nome é bastidor, tá? Me chama e eu se preocupa. Mentira, o Andrew quer os bastidores. Queremos Caleb, queremos todo mundo. Eu, assim, em verdade, eu acho que eu estou com fome. Eu estou com muita fome. Ele foi falando, eu fui se levando aqui. Não, a gente aqui, você sabe como é. É uma maldade, né? É, sacanagem. Você não trouxe nada, não, Wilson? Ah, dessa vez não. Mas eu acho que da outra vez eu trouxe alguma coisa, né? Que a gente estava gravando. Olha, está vendo? Eu não fui convidada, não, gente. Não sei se você sabe, mas é o nosso querido amigo Wilson, ele é contratado da casa. Ele também é influencer aqui na B1, ele tem programas e tudo mais. E toda vez que tem reunião, ele traz alguma comida gostosa hoje. Justo hoje! Eu vou ter que convidar ele lá em casa mesmo. Pode, pode convidar, Juliana, tá? Pode convidar. Mas eu, da próxima eu vou trazer sim. Inclusive, eu pensei até em ter trazido o meu prato principal, né? Mas como era peixe, tinha que fazer na hora, eu não achei que ia ficar legal trazendo coisa. Mas a gente vai ter que ter um parte 2 para poder contar essa parte, porque a gente tem que entrar ali na vida meio pessoal, né? A gente quer saber um pouquinho dos rumores que a gente escuta dessa vida amorosa. Como que ela está, Wilson? Me conta aí. Então, eu sou apaixonado, sempre fui muito apaixonado e sempre me dediquei muito ao meu parceiro, né? Mas eu sou mais tranquilo, eu não posso muito expor. Vai continuar no mistério? É, no mistério. Vai continuar no mistério, gente. Eu sei que vocês queriam saber, eu também queria, mas vai continuar no mistério. É, vai ficar no mistério, né? Até porque eu sou envolta a polêmicas, né? É, por ser homossexual e às vezes tem gente que acha legal, tem gente que não acha. É cada um, é cada um. Não vou deixar de ser o que eu sou por causa de ninguém. E respeito tudo, né? É, claro. Mas o meu amor é uma coisa muito pessoal. Tudo bem, gente. A gente vai deixar essa para a próxima, mas a gente vai ter um segundo encontro e a gente quer falar dessa vida amorosa, talvez assim, de dicas, tem um monte de coisa para a gente conversar, né? Ah, sim, claro. A gente já teve até spoiler aqui, ó, nos bastidores, mas a gente vai deixar isso para um segundo momento. Ah, com certeza, né? E é isso. E é isso. É a hora, vai. Reidrata, mas antes disso, eu vou lembrar vocês mais uma vez de curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo aí. Sempre ir comentando quem você quer ver aqui nos próximos episódios. Wilson, a gente tem um quadro aqui que chama Ping Pong. No Ping Pong, eu faço uma pergunta ou um complete à frase. E aí você fica à vontade. Pode ser? Topa? Bora? Bora, bora. Então tá bom. Gastronomia é? Minha vida. Definiu. Um evento que eu nunca me esquecerei é? Um evento que eu nunca esquecerei? Uma Boda na Mãe. É o evento da sua vida. Nenhum superou. Nenhum. É verdade. Minha comida favorita é? Minha comida favorita é arroz e feijão. Aquele básico que não pode faltar na mesa do brasileiro, né? Arroz e feijão. Uma comida que eu detesto cozinhar. Que eu detesto cozinhar? Difícil? Eu não gosto de cozinhar berinjela. Berinjela? Uhum. Dá muito trabalho? Ou porque ela realmente é sem graça? É, a berinjela... Eu não gosto de berinjela e amo geló, né? Mas a berinjela... Eu não gosto de fazer berinjela. É, então, eu acho que assim, a berinjela, a gente pode descobrir aí, fazer um desafio também. É, sem fazer berinjela, né? Não, eu falo assim, porque eu tenho certeza que você vai fazer ela, fica maravilhosa. Sim, porque antes de fazer berinjela, olha que interessante, você parte ela, né? E joga bastante sal, o sal puxar aquele amargo dela. É muito sal, você joga muito sal. Ah, isso que é o segredo? E depois você lava. É. Eu já comi uma berinjela, assim, eu não sou muito de... nunca fui muito de verdura e tudo mais. Eu aprendi depois que eu engravidei da minha primeira filha. Sim. E aí eu comi uma vez ela empanada. E estava muito boa. Uhum. É engraçado como que a pessoa que prepara muda tudo, né? É, mas eu não gosto de cozinhar berinjela. Não, eu falo assim, né? Só para a gente tirar aquela curiosidade. Por exemplo, meu marido, ele não come pepino. Aí ele odeia comer pepino. Aí a gente tem o sunomono da culinária japonesa, que a gente tem um restaurante japonês. E agora ele come pepino. Ele falava, a única coisa no mundo que eu falava que eu não gostava era pepino. E agora no sunomono eu como. Na verdade, dessa família eu não gosto... E você gosta de comer ou não? Não. Também não? Não, eu não gosto. Assim, eu aprecio uma comida nordestina também. Comida japonesa também eu gosto. Soussicha, shimi, yakisoba, essas mais tradicionais. Mas eu gosto muito de um caldinho de sururu, lá do nordeste. Eu gosto de uma caranguejada. Você gosta da comida mais molhadinha? Gosto. É, eu também. Gosto. E é engraçado porque meu filho puxou meu paladar. Aí é tão engraçado que eu adoro caldinho, sopinha, tudo que tem a ver com purê e tudo mais. Eu sou apaixonada. E aí o meu marido e minha filha gostam de comida sequinha. Aí fica dois do caldinho e dois da comida sequinha. O maior absurdo que eu já presenciei nos meus anos de profissão foi... Meus anos de profissão? Um absurdo? Puxa aí da memória. Vamos pensar. Ah, um absurdo. Vou voltar lá no banco. Pode voltar, a gente... O meu contador da época, ele não me dava uma promoção por eu ser gay. E eu achava isso um grande absurdo. É um grande absurdo. Naquela época não tinha essa homofobia que tem hoje, né? Era mais velado. Era mais velado. E aí eu saí do banco por causa dele, porque ele não me dava a minha promoção por eu ser gay. Ele dava uma cara e ria, assim. Eu sempre pedia a minha promoção. Eu fazia trabalho até do gerente. Fazia visitas às empresas, né? Não era validado. E aí ele não me dava a promoção só por eu ser gay. Isso eu achei um grande absurdo. E você já sofreu outros preconceitos, assim, trabalhando também? Ou esse foi o mais evidente? Não, não. Esse aí foi o mais... Até porque depois desse eu não aceito, né? Esse tipo de... Eu levanto a bandeira contra a homofobia, assim. Até no meu cardápio tem, não, homofobia. No meu cardápio, no meu... Do restaurante. No meu quiosque, né? Que é lá em São Jaco de Bicas. E eu levanto a bandeira, assim, que eu acho... Eu sou uma pessoa muito justa. Eu não gosto de injustiça de forma alguma, nem com homem, nem com gay, nem com criança, nem com idosos, com ninguém. Eu acho que isso é uma coisa que me incomoda muito. É a injustiça do ser humano. E já que estamos falando de gastronomia, tem uma coisa que eu sempre quis frisar aqui. E nos supermercados, da região, principalmente aqui, tem duas coisas, dois pontos muito negativos que eu vejo. Eu não estou para criticar nada, mas eu acho que os atendentes deveriam ser mais... Não são todos supermercados, não, viu, gente? Mas a maioria. Simpáticos com cliente e outra coisa. Deveria ter Wi-Fi para todos liberado, porque às vezes você tem dinheiro na conta, às vezes você está sem internet, você não consegue comprar porque não tem Wi-Fi. Isso é uma coisa muito grave. Eu acho que o empresário deveria investir nessa tecnologia para facilitar a vida do consumidor. Porque às vezes ele perde uma venda, até, por causa disso. Perde muito. Você quer comprar, fazer uma compra inteira, você vai pagar como? Não, e hoje em dia a maioria das pessoas estão andando só com o celular, né? Já está tudo ali, o cartão está ali. Então, às vezes o chip não funciona e tal, e às vezes você está sem internet, porque você está com o cartão e você não consegue... Você pode ter uma saída ali que é pagar rapidinho, né? Pagar rapidinho. E eu acho que isso aí ia ficar a dica aí para os empresários, vamos colocar a internet para a população, né? Que você vai vender mais. E o atendimento, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque hoje em dia, às vezes a pessoa parece que está trabalhando ali numa má vontade, né? Sim. Eu não conheço, lógico que eu não conheço, né? Não estou falando por mim, estou falando por todos, 90% das pessoas reclamam isso, que o atendimento é péssimo, né? Eu acho que esse atendimento tem que ser... Humanizado, né? Eu esqueci uma palavra que eu ia falar aqui, mas é isso, tinha que ser mais humanizado mesmo, assim, a gente está mexendo com pessoas, né? E hoje está... Quando eu era mais novo, se você é a pessoa mais velha, eu tinha que levantar para você sentar, sabe? E não precisava de ninguém falar, né? Não precisava de ninguém falar nada, né? Hoje em dia, o pessoal acha ruim, briga, fecha cara. É, então, esses princípios, eu acho que tem que ser... As famílias deveriam ensinar os seus filhos, sim, a tratar melhor algo idoso, as pessoas com deficiência, eu acho que isso aí é uma coisa muito séria. São valores que não podem acabar nunca, né? Não pode, os valores não podem, estão acabando, isso é uma coisa muito séria. É o que mantém nossa sociedade. Você fala, vamos lá, bom dia, o pessoal olha para você assim e nem te responde, sabe? E a gente que tem, que vai no supermercado todo dia, que vai sempre, a gente... Além de já estar estressado com os pés saltíssimo, você já chega no caixa, você fala um bom dia, a pessoa nem te responde. O semblante da gente muda com um bom dia alegre e, ao mesmo tempo, ao contrário também, você murcha quando você recebe aquele... Ou então a pessoa pega o seu produto e vai passando com má vontade, quando você chega lá, você vai fazer aquela carne, ela queima, ela salga, porque já foi com energia ruim, eu acho que tem que ter mais carinho com o consumidor. Eu acho que isso é muito importante. Os empresários têm que olhar mais, ver mais essa parte de... É, às vezes até investir num treinamento, né? Porque, às vezes, a pessoa até não faz por uma lá, acha que aquilo ali é normal. Não é puxar saco, ficar rindo para as pessoas, não é isso. Mas eu acho que simpatia no trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante. E faz tanta diferença. Às vezes, assim, você está num sinal, né? Vamos colocar uma outra situação. Vem uma pessoa e te entrega alguma coisa que está vendendo ou... Com aquele semblante, assim, de... Beleza, se você quiser beleza, se você não quiser, está tudo bem. Você não faz questão. A pessoa chega e fala, bom dia, um boa tarde. É engraçado que é um intimidar gostoso, né? A gente se sente intimidado. Opa, peraí, deixa eu ajudar essa aqui. Deixa eu comprar uma balinha aqui. Isso é calor humano, isso é muito importante, né? É, mas eu acho que vale a pena. Em todos os segmentos, em todas as áreas, eu acho que esse carisma... Tudo bem que, às vezes, a pessoa não é tão aberta, mas, pelo menos, um bom dia, uma boa tarde, cabe. Sim, com certeza. Eu acho que cabe. Se eu pudesse voltar no tempo e me encontrar com o Wilson Saraiva, bancário, eu falaria o quê para ele? Nossa, você está estressada, hein? Ela já está estressada ali? Seria isso, porque é muito estressante. O trabalho de banco é muito estressante. Acho que dá rápido para falar para ele. Fica tranquilo, daqui a pouco sua vida vai mudar. Nossa, se voltasse no tempo. Hoje é mais prático, né? Porque hoje é tudo informatizado. Antes não. Antes era, nossa, era muito... Tinha o Telex, tinha o Telefax, que a gente tinha que mandar para o Amazonas, por exemplo. E assinar documento? Toda pessoa tinha que ir ao banco? Uma cobrança, tinha que vir a um, vir a um, dois, três, quatro, até vir a dez. Tinha que virar um para o Subcentro depois, e virar para o Sacado, para não sei o quê. Era muito complexo. E as filas eram gigantes, né? Porque a pessoa pagava conta no banco, ou na lotérica. A lotérica sempre era cheia. Mas também depois, muito depois. Nessa época, se eu voltasse atrás, era só no banco. Só no banco? Só no banco. Era só no banco. Então era muito mais difícil, era filão atrás de filão. Era tudo filão. E aí o pessoal já chegava estressado? Já chegava estressado, aquela fila para tudo, você perdia o dia inteiro no banco, hoje eu vou no banco, então você só tinha que ir no banco. Já ia chateado, né? Quase um atestado naquele dia. Era, era mesmo. O mundo hoje está muito... O mundo hoje está muito evoluído. Acho que a tecnologia abriu um leque gigante para muita coisa, para facilitar muito a vida da gente. E você usa muito disso hoje, dessa tecnologia a seu favor? É, a gente é obrigado a usar, né? Hoje em dia a gente obriga a aprender tudo dessa tecnologia que é do bem, né? Claro que tem aquelas partes de celular com informações que o seu filho não pode ter acesso e tal, mas tem uns bloqueios e tal. Mas a tecnologia hoje, eu acho que ela veio para melhorar a vida da gente. Para ajudar muito, né? Essa questão mesmo do banco que a gente está falando, né? Olha o que você facilitou, está tudo ali na sua mão. Sim, o mundo está na sua mão. E é engraçado, você consome muito rede social ou não? Não, não. Nem expõe minha vida em rede social. Entendi agora o porquê da curiosidade do povo. Entendi agora. Agora está entendido. É ou não é? Teve muita curiosidade aí dessa vida pessoal, não teve? O seguinte, quando eu estava fazendo a pesquisa para escrever o roteiro, muitas pessoas perguntavam muito sobre a vida do Wilson, sobre quem que ele estava, porque há boatos que, assim, a vida amorosa dele dá para fazer uns três times de futebol. Ah, é? É isso, daí são os boatos. Eu quero, eu queria essa escalação só para ver, está tudo certo. Se quiser, pergunte aí agora, aproveita, olha. Você viu quem que coloca a pilha aqui? Está vendo? Eu estou aqui, olha, no light, mas... É meu trabalho, Juliana, é meu trabalho. A gente não vai fazer essa escalação agora não, né? Mas é isso, eu sou boato mesmo, eu sou boato, que ideia, né? Eu estou com essa bola toda, eu nunca tive essa bola toda, não. Olha, aqui tem que estar escondendo o olho, a gente fica aí, a gente fica acreditando. É igual agora, eu fui para Santa Catarina, né? Ah, me conta dessa viagem antes que a gente termine aqui. Eu fui, tirei dez dias e fui para Florianópolis e fui em lugares maravilhosos, lugares lindos, né? E lá é um calor insportável, né? Muita gente pensa, ao contrário, muitas a gente pensa, quando você vai para o sul, é frio, mas no inverno é gelado, lá é o extremo. Mas quando está calor também... e no inverno é muito frio. E estava um calor insportável, mas estava muito bom, a água quentinha, muito delícia. Fui em praia de nudismo, fui em praia de surfista. Essa... Faz assim, ó, dá aquele pausa, assim, ó. Juliane, por favor, eu já estou aqui interrompendo. Explique como é a sensação de ir em uma praia de nudismo. Por favor, explique essa situação aí para a gente. É a coisa mais incrível. Enquanto você está... E foi a primeira experiência? Não, não, eu já tive várias. Já tinha ido antes? Olha... Então, já fui em várias praias de nudismo, eu acho até porque aquela sensação de liberdade, sabe? E muitas pessoas pensam que chega lá, vai ver atos obscenos, e não existe isso, não tem nada disso, né? São pessoas curtindo a praia. Até porque a praia é a praia e uma mata na mara montanha. Se alguém quiser fazer alguma coisa, você vai para a mata. Fica à vontade. Fica à vontade para lá. Mas na praia em si, você não vê nada. Você vê as pessoas nuas, crianças, jovens, adultos, velhos, idosos, gente do corpo bonito, gente do corpo feio, gente de todo tipo, você pensava, você não vê nada. Até porque, se você está nu, e a outra pessoa, você não vai ficar olhando. Sim. Para as partes íntimas de ninguém, porque... Mas não é constrangedor em maneira nenhuma. Em maneira nenhuma, você acredita que não? Não é. É a coisa mais incrível. Se alguém tiver de roupa, que vai ficar sem graça, que vai ficar sem graça. E não vai ninguém, nem com uma peça íntima nenhuma. Não pode entrar. Nessa parte da praia, que tem o opcional, e tem a praia que é proibido o uso de roupas. Então, eu sou a favor, assim, isso é uma polêmica também. Porque tem gente que fala, assim, que vai lá só para ver as pessoas, as mulheres peladas, por exemplo. Pois é. Mas a polêmica, eu acho o seguinte, o litoral brasileiro é extenso. E se tem uma parte de uma praia que é do nudismo, então ali vai, as pessoas querem praticar o nudismo, no turismo. Então, tem o resto do litoral todo para ir. Para aproveitar. Se foi... Se é por questão de religiosa ou de princípios, cada um... Só que chega lá, você vê tanta gente bonita, tanta gente que tem nada a ver, casal de mão dada andando na praia. E se eu ia te perguntar, muitos casais ou não? Muitos casais. Muitos casais. Família? Família e criança, jogando bola, brincando, ninguém... É como se fossem índios mesmo. A sensação é essa, que você está pelado e sem vergonha do seu corpo, sabe? Eu sou gordinho, é o corpo que eu tenho, mas eu... Estava lá lindo e pleno. Estava no sol, deitado, tranquilo, sabe? É uma sensação única, gente. É muito legal. Mas a primeira vez, desde a primeira vez, você já ficou tranquilo ou não? A primeira vez, como é estensa? assim, tirar a roupa? Como assim? Sabe que eu vou lá? Tem a parte, né? É opcional, você pode estar de biquíni ou de... né? A parte de sunga. Ou então, ali. Mas dali pra lá, você é proibido de roupa. Se você quiser, você tem que tirar a roupa, né? Mas daqui, já dá pra ver de lá? Dá pra ver mais longe, né? Mas aí, ninguém fica olhando, não tem isso, gente. E não tem isso de proibir celular nem nada disso, não? Proibido. de tirar foto, né? Porque eu não vou, tô lá pelado, você vai me expor, tirar uma foto de mim? Pois é, é isso que eu fico pensando, será que você consegue controlar isso? Ninguém vai, você não vai tirar, chegar nunca de fazer uma foto de alguém que tá nu ali, você não vai fazer isso, sabe? Até porque você não ia querer que fizesse com você, né? Então, mas as pessoas que frequentam esse tipo de praia, são pessoas muito cabeça. Lá você vê jornalista, francesa, você vê americana, é o pessoal que, que veio pra curtir isso de uma forma legal, não é obscena, de forma alguma, entendeu? Mas vale a pena. Mas lá tem mil lugares bacanas de você ir, tem a Praia Mole, tem a Praia da Joaquina, que é dos surfistas, né? Ondas enormes? Eu não vi, não, mas... Às vezes também é de temporada, né? É de temporada, sim. Bike no frio, aumenta. Exatamente, eu acho que é mais no frio, mas tem restaurantes, comidas maravilhosas, meu Deus do céu. E aí, quando você viaja, assim, você traz um pouquinho disso pro seu negócio? Não, 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 ainda não, mas futuramente, o que é um restaurante, que vai trazer um pouquinho de cada coisa. E aí, assim, me conta, dos lugares que você já conheceu viajando, qual o lugar que você mais gostou? O que eu mais gostei? Maceió. Maceió é o meu... Tem seu coração. É a cidade daquele dia da minha vida. E Lisboa também, eu gostei muito de Lisboa, sabe? Eu acho Lisboa, a noite de Lisboa, é muito, a rua Talaia, nossa, é uma rua que... E é bem gastronômica, né? É bem gastronômica, e bem alcoolizante também. Nossa, o povo fica louco de tanto beber. E quando você foi, você encontrou muito brasileiro? Muito brasileiro. Muito, né? Muito. Eu fui no verão, e tinha um bolinho de gente de pessoas que eram da Espanha, um bolinho de gente que era da Inglaterra, um bolinho de gente que era da Argentina, e por aí. É assim, muito grupinhos, né? Então, você vê o mundo todinho ali naquele mesmo espaço, né? Aí, aqueles de Israel, os... Escoceses. Escoceses também, assim, típico, roupa típica também, acho que é uma coisa que chamou muita atenção. Então, é... É o país que tem mais fácil acesso, né? O país que mais fazia sucesso são os bairros de brasileiros, que eram os baianos, sabe? Que rastafalha, que escabeu, sem camisa e tal, servindo o pessoal, os garçons... Você se imaginou lá, levando a sua culinária, a sua comida? Não. Não? Não, 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 não. A minha comida é mais raiz, mais uma... Mas faria sucesso, com certeza. Faria. Faria sucesso. Faria. Ah, com certeza. É aquela comidinha para comer com amor. É, a comida do mineiro, a nossa gastronomia, ela é rica por quê? Porque no ciclo do ouro, no ciclo do diamante, aconteceu em Minas Gerais. Então, vem gente do mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, vem gente do Amazonas, vem gente do Nordeste, vem gente da região do Centro-Oeste, do Sul, e cada um, naquela época, trouxeram, né, os seus temperos, né, as suas receitas, e aí, deu aquela explosão em Minas, e aí, por isso que todo mundo gosta de comida mineira, porque tem um pouquinho de cada região do Brasil e do mundo também. E a comida mineira é... Eu sou suspeita, ela é maravilhosa demais. Mas por causa disso. É a tal da comida que abraça. Que abraça. É a comida que abraça. Ser o Wilson Saraiva é... Romântico. É. Qual a loucura de amor que você já fez, assim, mais... Incrível. Loucura de amor que eu já fiz? Nossa. Fui pegar o carro do meu pai e lá no Rio de Janeiro, sem falar nada, depois do serviço, só para ver uma pessoa e voltar. Bate e volta? E recebi duas multas ainda. E não teve nem como esconder. Mas pelo menos o encontro valeu a pena? Valeu a pena. Muito. Está valendo. Multa bem paga, resolvendo. isso aí eu achei minha responsabilidade minha, de não falar nada. Ah, não tem muito tempo. Se eu fosse, eu ia bater. Não mentira, eu ia bater, não. Mas, meu Deus do céu. E o medo de acontecer alguma coisa? Nada, eu estava com medo de não chegar, né? De não chegar rápido. Mas foi uma loucura de amor. E o que fizeram para você? Uma loucura que fizeram para você? Uma loucura que fizeram para mim? Nossa. A polêmica. Ai, meu Deus. Foi... Ah, é simples, né? Ah, gente, tem que falar mesmo? Conta para a gente. A gente não precisa dar nome para ninguém. Foi um dia de me convidar para ir no meu aniversário para ir em um motel. E quando eu cheguei lá estava cheio de pétalas de rosas. E foi bem legal. O carinho do momento é tudo, né? Eu sou mentira. para falar assim. Ah, mas a gente já conseguiu alguma coisa. Algo que eu não suporto no mundo é? Indiferença, preconceito. Não suporto preconceito com nada. Eu não suporto preconceito com gente alta, com gente gorda, com gente baixa, com gente bonita, com gente feia. eu não suporto preconceito de nada. De maneira nenhuma. Não. A hora da gente evoluir, né? Sim. Acho que é isso. Somos seres humanos, né? Precisamos ser chamados de humanos. Ou seja, ser chamados de seres humanos, precisamos ser humanos. E no mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas e ninguém igual a ninguém. Ninguém, né? Então, eles precisam ser respeitados. E a gente, às vezes, ensina isso tanto para as crianças e, às vezes, adultos ainda não aprenderam. Não aprenderam. O melhor da vida é? O melhor da vida é ajudar o próximo. Gratificante demais. É ajudar o próximo. De qualquer forma, é o melhor da vida. Isso aí, eu acho que é vida. Você ajudar, de qualquer forma, o seu próximo. Isso aí é indiscutível. Não há dinheiro no mundo que pague, né? Não, não tem. E o pior da vida? O pior da vida é a morte. Eu acho que perder um ente querido é o pior. A saudade é difícil. É um ponto delicado, né? A gente sabe que vai acontecer, mas a gente nunca está preparado. Não, nunca. O sucesso é? Ser feliz. Sucesso, primeiro, você está feliz, você está bem com você mesmo. Isso aí já é sucesso. Se acordar bem, você, assim, na vida a gente tem os nossos problemas, que às vezes até a gente mesmo que cria na maioria das vezes, mas se acordar bem já é um sucesso, assim, sabe? Eu acho que você está bem, você está bem com você. Isso, o sucesso não é ter dinheiro, a conta bancária altíssima. Não, não é nada disso. Isso é, para mim, o sucesso é você estar bem com você mesmo. Eu vi uma vez uma mulher perguntando assim, se hoje eu te desse um milhão de dólares, você ficaria feliz? E aí, a pessoa respondeu que sim, né? O que você responderia? Responderia que sim. Que sim. Claro, obviamente, né? Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, né? Sim. Muita coisa. E aí ela fala assim, tá, e aí se amanhã, eu te dou esse dinheiro hoje, mas amanhã você não pode acordar, você só tem esse dinheiro para hoje, você aceita esse um milhão? Não, não mesmo, por isso que eu falo, dinheiro não traz felicidade. Exatamente, é o que você está falando. Até porque, meu pai morreu de câncer, tem dois meses, né? E a gente fez de tudo, né? para ele ficar e o papai do céu chamou ele, estava chamando e a gente estava segurando ele, tentando, e o dinheiro não resolve nada. Nada. O dinheiro não é nada. Por mais que você vá pagar um tratamento, tal, 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 mas você pode só estender um pouquinho, mas não vai resolver. Resolver, né? Tirar com a mão. E aí ela conclui exatamente isso, porque ela fala assim, o dinheiro é legal, ok, mas se você pode acordar todos os dias e o seu dia hoje está valendo um milhão, por que você não agradece todo dia por estar acordando, se é mais importante do que receber um milhão? Por isso que para mim é um sucesso. E eu achei muito forte. Não, você está certíssimo. É isso mesmo. O fracasso é? Fracasso é você não poder ter aquilo que você gostaria muito de ter e não consegue ter. Isso é um fracasso. Acho que você tem que rever isso, né? Para mudar essa história. O fracasso é você querer ter uma coisa e não ter. O fracasso, para mim, é você querer sair de uma situação e não conseguir sozinho. Tem que procurar ajuda ou que seja financeira ou que seja um profissional, né? Então, o fracasso, para mim, é você querer sair de uma situação que você não consegue e não procurar ajuda. O amor é? O amor é passageiro. É passageiro. É passageiro? É. A frase da minha vida é? A vida nos reserva muitas surpresas. Fica aí no ar. Muitas surpresas. Muitas surpresas. Às vezes, surpresas alegres e também tristes. Mas ela nos reserva muitas surpresas. A minha frase da minha vida é que a vida nos reserva muitas surpresas. E quais são as expectativas do Wilson para 2024? 2024? Trocar de carro, que eu estou com um carro velho que eu estou com tanto mais e por lá. Carro, você está com os dias contados. Está, com certeza. E estar cuidando mais da minha mãe, eu estou com ela, mas sair mais com ela, passear mais com ela. Inclusive, ela ia vir comigo e só não veio porque ela não fez as unhas. Ah, maravilhosa. Ela tem 30 anos e sair mais com a minha mãe e curtir mais a minha mãe. Essa aí, em 2024, a minha prioridade máxima é a minha mãe. E você já está fazendo isso, né? Então, você não está deixando só na promessa. Não. Então, já começou de um jeito maravilhoso. É o amor da minha vida. Então, já que a gente está nesse clima, eu queria te pedir para deixar um recado para a sua mãe, para a sua família, para quem está te assistindo, para as pessoas que adoram ver o seu trabalho, que amam a sua comida. Então, eu queria agradecer e mandar um abraço para toda a minha família, para os meus amigos, os meus clientes, o pessoal especial lá do Igarapé Sabor, que são as mestras da culinária que fazem cada coisa gostosa, gente, que eu aprendo muito com elas também. Elas são demais, né? E é isso. E um abraço a todos aqueles que gostam de ver o meu programa, né? Que aguardem, que vai estar em volta agora em mês que vem, né? Cheio de novo, né? é que eu passei por uma fase meio complicada, mas agora já estou melhor, por causa da perda do meu pai, né? Mas agora as coisas estão se encaixando e nós vamos voltar a tanto vapor com o meu quadro, né? Saberes e Sabores. Então, vocês aguardem, tem muita coisa legal, né? O Iis está preparando. E antes, eu vou presentear o nosso convidado essa caneca, é um presente, tá? Para você nunca esquecer da gente, já coloca ele lá, sempre lembrar desse nosso bate-papo gostoso, porque você é da casa e é convidado sempre, sempre de portas abertas. Obrigada. Inclusive, presentinho da Boticária aqui para você, porque a gente não pode esquecer também. Você mandaram com todo carinho. E aí, mais uma vez, eu quero agradecer você que ficou até aqui, que mandou seu comentário, que mandou sua pergunta. Acompanhe as nossas redes sociais, porque lá a gente vai postar tudo para vocês. E agradecer mais uma vez o Wilson por ter vindo, aceitado o nosso convite, contado um pouquinho dessa história. A gente quer saber muito mais. Inclusive, já pode comentar aí, queremos parte 2. Inclusive, as perguntas que vocês querem, porque no parte 2, eu já vou anotar todas elas, ele não vai ter escapatório, ele não vai ter como fugir. Será um prazer enorme, né? E estar participando. E eu quero agradecer também a B1, né? Esse podcast que foi sensacional e eu gostei muito, né? E obrigado, né, Ju? E tamo junto. Todo sucesso do mundo. E mais uma vez, agradecer ao Bruno Lara, a B1, a Boticário, Chinas Cook, a Baita Iná, a Débora Lozada, um super beijo pra todos que acompanharam, né? Esse bate-papo super gostoso. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti